Mas vamos deixar rolar um pouquinho da entrevista que o Arthur fez com o José Orlando Aqui no 100% Forró, coloca uns 5 minutinhos dela aí, vai, coloque aí É 100% Forró Vem com medo Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem O programa 100% Forró saindo dos estúdios E a gente veio bater um papo com ele, José Orlando Pistoleiro do amor Pistoleiro do amor aqui em Teresina Teresina que sempre te abraça, não é, Zé? Queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa cidade que com certeza está no seu coração, né? Pois é, em primeiro lugar, um abraço em todos os telespectadores do 100% Forró Meu amigo Eudes Ribeiro Grande abraço para os teus milhares de seguidores, né? E dizer que é um prazer muito grande você estar de volta aqui na Teresina Passei uma temporada longe, ver essa louca pandemia que nos tirou aí de tempo Mas aos poucos a gente está voltando, né? Graças a Deus, voltamos com força total E sempre que a gente volta a Teresina, satisfação imensa E rever os amigos, né? Graças a Deus estamos de volta A gente que acompanha conhece um pouco da tua rádio, a rádio lá em Natal, os projetos lá em Natal Mas queria que você falasse também um pouquinho sobre os projetos que estão por vir também, né? Esse retorno também aos palcos, eu acho que é muito importante você falar também, né? É, realmente é muito importante, mas eu tenho a minha rádio, web rádio, rádio Flash Brega Mas agora eu estou com um programa local lá em Natal, que é na 87FM, que é o Bregão 87 E eu estou num horário nobre, que é das 12h30, né? Meio dia 30h até as 15h Passando dentro de Natal E retransmitida não só pelo meu aplicativo Como tanto pelo Rádio Net, outros aplicativos e pelo meu site Graças a Deus por muita audiência no mundo inteiro, né? E hoje a internet é uma força Uma força muito grande E nós estamos aí trabalhando Nas horas de folga a gente dá uma de locutor, né? Faz uma onda Mas é bom demais, é isso aí É juntando o último ao agradável O quanto é importante pra você retornar, ter próximo esse carinho do público A gente, inclusive, está gravando aqui Mas já tem gente querendo entrar pra fazer foto com você Esse carinho era bom, né, cara? Fazia falta, né? Não, realmente a gente estava sentindo a falta disso aí, né? E sempre que a gente vem aqui A gente tem esse carinho todo especial desse povo Eu tenho um carinho muito grande pelo povo piauíense Porque eu sou quase piauíense, né? Nasci na cidade de Pedreiras, no Maranhão Há 200 e poucos troços daqui Mas fui criado aqui nessa região Mas fui criado aqui nessa região Em Pedreiras, estava sempre aqui em Teresina Em São Luís Viajando nessa região Depois dos 15 anos que eu fui morar no Ceará É que negócio, é bom demais Estar sempre aqui com os amigos Onde a minha mata se escondeu Já estou cansado desta solidão Mas queria que você mandasse um recado aí Para os amigos do 100% Forró Para a galera que te curte Que gosta de ver o Pistoleiro do Amor aí na ativa É sempre um prazer ter você aqui Em nome do 100% Forró E dizer, desejar sucesso aí Para essa caminhada aí Que tem de muito chão pela frente ainda Com certeza Quero mandar um grande abraço Mais uma vez, meu amigo Eudes Estamos juntos Você é meu conterrâneo Porque eu morei lá no Ceará há muito tempo E me considero um cearense também De coração, opção e adoção E adotado por aquele povo turido lá do Ceará Seu filho aqui já deve ter nascido um fielinho Já, já, já Pois é, mas O Ceará está lhe esperando de volta lá Para abraçar Eu sei que você está sempre lá pelo Ceará Abraçando os amigos E os amigos fielienes Os meus conterrâneos barenenses Aquele abraço, aquele beijo Estamos juntos Tchau, tchau para você Por que você me chama de cara? Só porque vou vencer o coração Você precisa não contar comigo Não merece ser castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo Não é nem óbvio Não é nem óbvio Não é nem pertinho de você Aí pode fazer o que me quer Bancada de amor no meu Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que me quer Bancada de amor no meu Seja lá o que Deus quiser Eita que eu vou te dizer Surra de amor A taca de amor Bota na taca É a melhor surra que tem É, se não doer, né? Ô surra boa Quando é de amor É só carinho É, mas quando é de amor Não é surra Não, mas é porque O cantor aí quis falar De uma forma abstrata Você sabe o que é isso? Abstrata eu sei É uma coisa Por exemplo Essa mesa aqui É uma coisa abstrata É E essa mão aqui É uma abstrata É?